Boa noite, são 20 mulheres reunidas neste livro, negras todas, conjugando verbos na primeira pessoa, elas aqui e nós aqui. O nome do livro Mulheres Negras na Primeira Pessoa foi organizado pela articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras e na pessoa de Jurema Werneck News, a Simone Cruz. A Simone Cruz está aqui conosco neste momento. A Simone Cruz indicou duas gaúchas para fazerem parte deste livro. A Junara Nascentes Ferreira e a Marilsa Soares Cito. A Marilsa está aqui, vai conjugar verbos na primeira pessoa, aqui. Ela é doméstica, ela trabalhou como telefonista na TV Guaíba e também como telefonista no Jockey Club e também em Terminal de Apostas. Mas, tudo isto ela continuou cozinhando, continua cozinhando até hoje, em casa de família. Tem duas filhas, a Laura, se não me engano, e Luana. As duas em escola superior, sendo que uma delas já está fazendo seu doutorado em letras na Unicamp. A Simone Cruz, uma das organizadoras do livro, ela é formada em psicologia pela Ubra. Ela trabalhou, desde que se formou, na Associação Cultural de Mulheres Negras. Ela é secretária executiva da articulação das ONGs de mulheres negras brasileiras. Ela é mestra em saúde coletiva, com estudo financiado pela Fundação Ford. E ela fez mestrado sanduíche entre Unicinos e a Universidade Autônoma de Barcelona. Tema da dissertação, Relações de Gênero no Campo da Saúde da População Negra. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Simone, eu estou encantada, eu fui olhar o livro, o livro é maravilhoso. Foi editado em Porto Alegre. Sim, em Porto Alegre. Então, a ideia foi... Nossa, foi tua? Não, a ideia, na verdade, esse livro faz parte de um projeto da articulação de organizações de mulheres negras, que foi financiado pela Fundação Ford. Nós já tínhamos um projeto, um projeto institucional, que estava a conta de apoiar as organizações para o trabalho de advoca-se, participação em atividades de controle social. A articulação faz parte do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do Conselho da Igualdade Racial. Então, a gente tinha um projeto. E dentro desse projeto, que apoiava essas atividades, também existem algumas publicações. Então, a proposta de fazer... Tinha na proposta do projeto fazer uma publicação de gênero, de gênero e raça, e outra de políticas públicas. A nossa ideia é vamos juntar tudo e vamos fazer com as que demandam essas políticas públicas de gênero e raça, que são as mulheres negras. Então, a gente propôs escrever um livro, organizar um livro, na verdade, com histórias de mulheres negras que pudessem falar de suas vivências, da sua vida. E por que editado em Porto Alegre? Porque quem estava acolhendo o projeto da articulação de organizações de mulheres negras é a Associação Cultural de Mulheres Negras, que é a organização que eu integro, que a articulação é uma reunião composta por organizações, não é uma rede de pessoas, e sim de organizações. E atualmente a Secretaria Executiva está aqui em Porto Alegre. Tu estás, então, quase que comandando a articulação. Sim, eu sou atualmente a secretária executiva da articulação. Mas tu seres secretária executiva de uma organização que reuni, quantas associações? É, atualmente 28 organizações em todo o país. Estamos nas cinco regiões. Tá, e aí a guerra de beleza, como é que é? Não, não tem guerra de beleza. Nós estamos reunidas justamente porque temos a mesma luta, as mesmas demandas, as mesmas dificuldades. Acho que a reunião dessas organizações é justamente isso, assim, né? A gente unir forças para atuar e conseguir efetivar melhor as nossas demandas. Marilsa, como é que tu recebeste esse convite para conjugar verbos na primeira pessoa? Aqui no livro. Aqui tu estás porque tu vai conjugar. Eu agradeço, né? E agradeço também o olhar das meninas que me convidaram, que é sobre o olhar delas que a gente sente, que a gente vê a importância, né? Das nossas histórias que se igualam, são mulheres de todo o país, são várias histórias, né? São todas semelhantes, algumas mais sofridas, outras mais... Mas todas elas trazem experiências, né? E, sobretudo, o que tem de comum é que nós todas lutamos contra o racismo, né? E qualquer outra discriminação, né? A gente... Tu te sentiste discriminada em algum momento? É, a gente, na caminhada, é difícil. Uma delas que eu ainda lembro foi no trabalho, né? Que tinha a escolha e, alguns anos atrás, era mais complicado. Porque tu chegava num lugar, então, se não era branco, Então, eles já diziam direto, não, o perfil que nós queremos é, às vezes, é loura, assim, assim. Eu estava lendo aqui a tua história e percebi que o tempo todo tu conjugaste primeiro o verbo na terceira pessoa. Elas, as tuas filhas. Sim. Depois que tu foste obrigada a abdicar de várias coisas, inclusive, abdicar do estudo que tu valorizavas muito. Sim. Tá. Tu achas que aí tu tivesse algum tipo de problema por ser negra ou por ser pobre? Por ser... Por ser negra. Por ser negra, a gente tem... Tem... O racismo tem e não adianta, né? A gente dizer que... Negar que não. E por ser pobre, a população, a maioria da população é e a gente sabe que tem que lutar. E as dificuldades financeiras, a gente vai superando a partir do trabalho, né? E a gente sabe que vai passar por uma dificuldade, a gente luta, supera, mas elas vão sair. E as tuas filhas, tu tivesse algum tipo de problema com a formação, com as escolas, depois com o curso secundário, a faculdade? Algum tipo de problema com relação à cor? Sim. A minha pequena, quando estava no primário ainda, uma colega, assim, rejeitou ela pela cor. E disse que as meninas não brincassem com ela. O que ela fez? Ela fez um jogo. Levou uma Barbie para que as meninas se aproximassem dela. Só que ela tinha diferença, porque tem o... A menina era gordinha, então são dois tipos de discriminação, porque tem o gordo e tem o negro. Então são fortes isso, né? Só que ainda a gente foi lá e conversou com a mãe e a professora, e eu falei com a professora, a professora conversou com a mãe e tudo, então a gente resolveu com as crianças mesmo, né? Conversando com as crianças, pedindo para o professor se aproximar mais delas e conversar para poder entregar elas, né? Bom, neste livro vocês reúnem histórias de superação. A tua vitória foi o sucesso das tuas filhas? Sim. De alguma forma. Tu já tiveste o sucesso em ti? Tu foste para a faculdade, tu tens mestrado, tu tivesse algum tipo de problema nessa caminhada? Então, eu acho que eu consegui identificar melhor, assim, o que é o racismo, né? Eu acho que a gente sempre vivencia o racismo. Eu acho que a questão é a gente identificar de como que ele opera na vida da gente. Eu acho que hoje eu consigo compreender que antes eu iria te dizer, não, eu nunca sofri racismo. Acho que se eu não tivesse vivenciado a minha trajetória de quase 10 anos na militância, no movimento de mulheres negras, eu acho que eu não teria compreendido, né? De como que o racismo opera. O fato de eu estar sempre, durante a minha graduação, sozinha, sendo uma das únicas negras. Mas onde há alemães, né? É, onde há muitos alemães. E aí, então, eu acho que isso também é uma forma, né? Às vezes a gente ouve as coisas, mas ou não quer entender, né? Ou faz de conta que... Pra não sofrer, porque o racismo faz sofrer, né? Então, a gente faz de conta que não foi comigo, não é assim, ela não falou, né? É por querer. Então, eu acho que agora eu consigo compreender melhor, né? Depois de tantos anos, né? Estudei. E eu acho que também, muito mais pela vivência, né? No movimento de mulheres negras. Teve um caso, assim, que eu acho que bem interessante, assim, de eu poder contar. Uma vez eu estava em Salvador, porque eu participei de um projeto que chama Relatores Nacionais em Direitos Humanos, né? Pela plataforma DESCA, que é a plataforma de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. E ambientais. Depois agrupou o A. E eu estava em Salvador, num hotel muito chique, muito bonito, né? Eu estava na recepção de várias pessoas circulando. E aí a pessoa chegou e me disse assim, Ah, que horas que abre tal serviço ali do hotel? Eu fiquei meio assim, né? Não sei se será que ela está falando comigo, né? Mas eu era a única negra que estava ali em volta. Então, necessariamente, na cabeça daquela pessoa, eu seria a funcionária, né? Claro. Do hotel. Então, eu acho que esse tipo de identificação, né? Que a gente consegue, hoje eu consigo compreender, né? Que isso é racismo, né? Isso é vivenciar o racismo. Mas hoje, hoje, tu achas que o racismo ainda é intenso, é forte? É muito intenso. É muito intenso. Porque o que a gente vê, assim, o racismo não é simplesmente te chamar de negra, né? Não é simplesmente a pessoa ou não querer uma amizade contigo, né? Não é somente esse tipo de situação. O racismo também, ele principalmente, ele nos exclui de diferentes, de diversos espaços, né? De principais espaços. Por exemplo, nos limita o acesso ao serviço de saúde. Hoje, quantos dados existem de que as mulheres negras morrem mais de morte materna? Ah. De complicações no parto, no puerpério. Então, isso também é racismo. Por que não existe uma política pública que dê conta de diminuir com essa dificuldade? Mas tu acha que elas são excluídas porque são negras? Ou porque o nosso serviço é muito deficiente? É, então... E exclui também brancas. Claro. Não, exclui também brancas, com certeza. Exclui. Mas o que a gente observa é por que as negras são mais excluídas ainda. Então, é um processo, né? Uma dinâmica que é difícil de compreender se tu não for a estudar profundamente. Então, já existem pesquisas que comprovam isso. Eu fiquei muito intrigada com a tua dissertação. Ah, sim. Ah, fiquei... Deixa eu ver aqui a teoria bem direitinho. Relações de gênero no campo da saúde da população negra. Tem diferença, então? Tem diferença, com certeza. E aí, como é que é na população negra, como é que a mulher é discriminada? Na população negra. Então, eu trabalhei com quatro organizações aqui do Rio Grande do Sul e justamente por isso, assim, a gente sempre vê... Porque eu já tinha feito um estudo anterior e foi com base nesse estudo que eu quis aprofundar. A gente identificou no estudo anterior que eu fiz, que foi mapear as organizações do movimento negro que trabalhavam com saúde, identifiquei que eram as organizações de mulheres negras que trabalhavam com saúde. Então, foi através... Aí eu disse, não, mas por que as organizações de mulheres negras? Aí, quando eu entrei no mestrado, eu quis aprofundar um pouco mais, né? E aí eu fui conversar com ativistas, militantes, homens de organizações mistas do movimento negro, né? E com o movimento de mulheres negras também. E aí eu dei conta que as mulheres negras, elas estão mais organizadas, até vou ser redundante, assim, mais organizadas em organizações, né? Em ONGs. Elas estão mais em ONGs. O movimento negro misto, ele está mais em um movimento mais filiativo nacional, mais como um movimento mesmo, um movimento de reivindicação mais geral. E aí, nas entrevistas da minha dissertação, um dos militantes me disse assim, eu disse, por que tu acha que as mulheres, elas estão mais no campo da saúde? Não, sabe o que que é, Simone? E é interessante porque eu sou muito... É assim, a gente é militante juntas, a gente participa, né? E aí ele disse, não, sabe o que que é, Simone? É que as mulheres gostam mais dessa parte da cultura, né? Da saúde. Tipo assim, é mais leve, né? Mas menos importante, a gente fica mais com a parte política. Ah! Então, isso é uma discriminação de gênero dentro do campo da saúde da população negra, né? Então, eu disse assim, não, eu não, não, eu acho que eu tentei dar conta desse estudo, assim, né? Sem me complicar com o movimento, né? Mas mostrar que existe uma discriminação de gênero, sim, né? Sem dúvida. E que a gente precisa trabalhar isso. Tu encontraste muito negro machista? Ah, sim. E como? Isso desde pequena, né? Desde pequena, na família, convivendo com meus irmãos, primos, né? E a gente tem que fazer trabalho de casa, né? Daí a gente já começa a trabalhar, a assimilar aquilo como o teu dever é tu trabalhar pra eles. Ah! Então, a gente vai crescendo naquela, continuando, né? Vai crescendo e achando que a gente é obrigada a trabalhar pra um homem sendo irmão, primo, pai, que está dentro da residência. Casa, envelhece, vai passando tempo, a gente continua na mesma situação. Então, a gente não, se a gente não abrir os olhos, não lutar contra isso, a gente vai achando normal, né? Uma hora a gente acorda. Pois é, e tu tiveste patrão e patroas. Patroas, tá? Pra ti, o que foi mais fácil em termos de lidar, de fazer trocas, de respeitar e ser respeitada? Você sabe que, bom, os homens, assim, como patrões são mais fáceis de lidar, isso aí é. Porque eu acho que a mulher tem essa coisa de liberdade de comando, então é mais fácil ela comandar a pessoa que trabalha do que não pode comandar o marido, não pode comandar o trabalho. Então, ali é mais fácil dela, porque nós temos que mandar em alguém. Tu mandavas em quem? Eu não mandaste em quem? Não mandei em ninguém. Não tive oportunidade. Bom, e as tuas filhas, o que que tu passaste pra elas com relação a esse papel da mulher que tu conheceste tão de perto? Pois é, eu passei pra elas sempre que elas deveriam, assim, se respeitar, se impor, sempre respeitando os outros, né? Isso eu passei desde pequena, que a gente precisa respeitar pra ser respeitada. Mas que elas deveriam lutar pelo espaço delas, né? Pra que elas tivessem, criassem forças e fossem dependentes, porque independência também nos dá a liberdade de escolha, né? Que a gente não tem quando se faz dependente de alguém. E elas trabalharam, saíam muito bem nelas. E continuam trabalhando, né? Quando tu fizeste psicologia, tu buscavas o que na psicologia? Qual seria o campo no qual tu trabalharias? Clínica, empresarial, educacional? Eu sempre imaginei que eu fosse trabalhar com clínica. Eu sempre imaginei durante a graduação toda, assim. Mas depois eu saí, na verdade, a vida que vai levando a gente pra outros caminhos, assim. E aí acabei que eu trabalhei muito inicialmente, assim, psicologia clínica. E depois eu entrei no movimento e passei a trabalhar mais com foco na psicologia mais comunitária mesmo. Que eu iniciei o trabalho nessa organização com trabalhos de desenvolvimento de projetos em comunidades, lá na Restinga. Então, acabou que me levou pra um outro caminho, assim. Não, 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 não segui, né? Pois é, a Associação Cultural, que tipo de trabalho vocês têm feito? Nós, desde a CEMUN, né? A gente chama a CEMUN, a Associação Cultural de Mulheres Negras. Ela sempre trabalhou com desenvolvimento de projetos em comunidades periféricas aqui de Porto Alegre. Iniciamos o trabalho na Restinga, fizemos durante muito tempo um trabalho na Restinga. Que tipo de trabalho? De capacitação de mulheres negras de prevenção de DST-AIDS. Fora um trabalho que a gente desenvolveu durante muito tempo na Restinga. Então, a gente capacitava as mulheres negras pra desenvolver um trabalho de prevenção, de orientação, junto à própria comunidade. Depois a gente desenvolveu o mesmo trabalho com adolescentes. E aí a gente voltou pra dentro da escola de samba. Daí a gente trabalhou com as cabraxinhas, que eram as meninas adolescentes que dançavam na escola de samba. E a gente também trabalhou durante três edições, a gente fez esse projeto lá. Bom, prevenção de AIDS com mulheres casadas é uma coisa muito complicada. Tu vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Simone Cruz e com Marilza Soares Cito. A Simone é uma das organizadoras desse livro, Mulheres Negras, a primeira pessoa. E a Marilza é uma das depoentes deste livro. A gente estava falando aqui, Simone, do teu trabalho na Associação de Mulheres Negras. E eu estava falando, tu falaste do trabalho de prevenção de AIDS. E eu te disse, é muito complicado quando tu vai fazer esse tipo de trabalho com mulheres casadas. Que tipo de dificuldades tu encontraste? Então, realmente, a principal dificuldade que a gente tem é porque as mulheres, elas também trazem isso, né? A gente faz capacitação com mulheres na periferia, de bairros periféricos aqui de Porto Alegre. É esse o discurso. Olha, difícil, né? Como que eu vou negociar um preservativo com meu marido? Já vou estar colocando em xeque a fidelidade, enfim. Mas o que a gente tem trabalhado é que existem dados, né? A AIDS é uma epidemia que já tem 30 anos no Brasil. E existem dados de que as mulheres que se auto-identificam como heterossexuais, né? E casadas e que mantêm uma relação estável com seu companheiro, seu marido, enfim. Elas estão sendo mais infectadas pelo HIV AIDS. O Rio Grande do Sul, há mais de 10 anos, é o estado brasileiro com a maior incidência de AIDS. A cada ano, são 38 novos casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, em média, 4 mil pessoas são diagnosticadas com a doença em nosso estado anualmente. É cada vez maior o número de mulheres com AIDS. Na década de 80, quando surgiu a epidemia, para uma mulher infectada haviam 14 homens. Hoje, essa razão é de 1,5. Ou seja, para cada 3 homens com AIDS, há 2 mulheres. Então, é complicado. Mas a gente tem trabalhado nessa linha, assim, de demonstrar que, bom, os dados têm aumentado. Só em Porto Alegre, a infecção, a incidência de AIDS, ela não diminui. Ela tem diminuído em todo o país. Ela não diminui em Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre tem uma questão, assim, que é particular, que é a cidade que tem maior incidência e onde as pessoas mais morrem por AIDS. E a AIDS, hoje, ela é uma doença que pode se considerar controlada, né? Já que tem um tratamento, né? O programa de Departamento de DST AIDS no Brasil, ele é um programa que é referência no mundo. Então, a gente tem que descobrir o porquê. Dessa ainda não se tem ainda. Tu tens alguma hipótese? Não tem uma hipótese, né? Porque se as mulheres casadas, elas são infectadas em grande número, os homens é que não são muito fiéis. Parece, né? O trabalho da organização não deveria ser também com os homens? Ou vocês incluem os homens no trabalho? A gente foca o nosso trabalho para as mulheres. É, realmente, a gente não trabalha, mas a gente não trabalha diretamente com os homens, né? Primeiramente, por quê? O nosso trabalho acaba sendo durante a semana, a gente faz grupos. Em geral, o homem não se coloca disponível para participar, né? Ou porque tem outras atividades durante a semana. Então, às vezes, é bastante complicado. Mas a gente já pensou que essa seria uma possibilidade de, de repente, a gente melhorar, ampliar a qualidade do nosso trabalho. Mas é bastante complicado, realmente, de compreender como que a gente vai diminuir, reduzir essa incidência por HIV aqui em Porto Alegre. Mais um medo, para se somar aos vários medos que as mulheres carregam. E tu falas muito em medo, né, Mariluza? No medo que tu tinhas, nos medos que tu tinhas e que as mulheres atualmente não têm. Que tipo de medos tu tiveste? O meu medo era de caminhar, de viajar, de sair fora, assim, de perto da família, assim. Eu me sentia muito insegura, porque, de repente, até porque eu, de mulher, na família tem pouca mulher. Na minha família, pelo lado do pai. Então, eu me criei mais no meio dos meninos. Então, eu, era só eu de mulher. Aí, depois que veio uma prima minha, que era de fora, mas, assim, eram mais homens. Então, a gente fica muito mais apegada à mãe, à avó, ao lado feminino, né? Então, eu tive medo de sair, de construir família longe dos meus familiares. Então, eu fiquei ali. Pois é, tu contas aqui que o teu primeiro parceiro teve uma oportunidade de sair daqui e queria te levar. Ou seja, o teu parceiro não te oferecia segurança. Não, não. Não era ele. Eu que tinha meus medos, assim, de sair de perto da mãe, da minha avó. Eu achava, assim, que eu ia sentir muita falta delas. É aquela coisa que, bem mais da mulher antiga, né? Que hoje, as gurias, e passei para minhas gurias, que isso aí é muito ruim. Porque, com o tempo, eu comecei a ver que isso foi muito ruim para mim. Até porque eu estando, eu estando, a gente ia para Brasília. Lá tem muitas oportunidades. Teria, talvez, eu estaria melhor, né? E aí, quando passava para as meninas, eu passava que não, que o mundo é bem grande, né? Que nós temos oportunidade de ir para vários lugares que elas não se apegassem, não se apegassem a casa, a família. Estudassem bastante e aproveitassem as oportunidades. A gente já comentou, num outro momento, que tu abdicaste de várias coisas em função das meninas, né? A prioridade era das meninas. Agora, uma das meninas está em São Paulo. Como é que a mãezona aceitou essa separação? Porque agora não é mais o fato de ela ter medo. Os teus medos desapareceram com relação à filha? Sim. Desapareceram até porque ela provou que lá ela está fazendo uma boa caminhada, né? Ela é uma pessoa bem firme no que quer, nas escolhas dela, né? Fazem boas escolhas. Então, o meu medo em relação a elas passou. A gente tem outras preocupações, porque a natureza, a caminhada do mundo, né? Mas aquelas, assim, delas não saber sobreviver em um lugar diferente, eu não tenho. Nem a Simone teve esse medo, né? Como é que foi esse teu mestrado, o sanduíche em Barcelona? Como é que foi isso? Então, eu tive a oportunidade de ficar seis meses em Barcelona. A minha mãe, a gente fala, às vezes, na minha família, assim, que nunca imaginaram que eu pudesse, né? Fazer o que eu faço hoje, assim, que eu viajo, assim, bastante, né? Por conta da militância, né? Por conta da minha atuação na articulação. Mas o tempo que eu fiquei mais tempo, assim, fora, né? Foi durante esse período do mestrado de sanduíche em Barcelona. E... E era a tua primeira viagem na... Internacional, sim. Foi a minha primeira viagem até pra fora do país, assim. Não conhecia nada, assim. E tu estávamos falando espanhol perfeitamente ou aprendeste lá? Não, inicial, né? Porque também eram os critérios da Bolsa que fosse, pelo menos, né? Com o nível, né? Inicial. Mas... Foi tranquilo, assim. Eu acho que... Pelo menos, acho que o espanhol, como a gente tem muito mais familiaridade, principalmente aqui no Sul, né? A gente tem mais familiaridade. Então, foi bem tranquilo. Apesar de que Barcelona é a região da Catalunia. Fala muito catalão. É. Né? Mas se tu falar em espanhol, é tranquilo. E... Foi muito importante, assim. Foi bastante interessante. Eu conheci muitas pessoas, né? Pessoas de outros países da América Latina também, que estavam lá fazendo também, estudando. Conheci muitas brasileiras, né? Eu já tinha a indicação de... Fui pra casa de uma brasileira conhecida, de uma amiga minha. Quando eu cheguei lá, então ela já foi me familiarizando com a cidade. E aí, assim, quando a gente está se adaptando, já estava na hora de voltar. E tem seis meses passando muito rápido, né? Em termos de discriminação, você acha que aqui existe discriminação, que é velada, etc.? Você sentiu esse tipo de problema lá? Ah, sim, né? A gente está na Europa, né? Barcelona era... E aí, é que lá, assim, a gente até conversava muito, porque... Por conta do meu próprio trabalho, né? Que tem a ver com a questão da discriminação racial, lá durante o período da dissertação. E a gente conversava muito entre as brasileiras lá e eu dizia pra elas... A questão é que elas começaram a sofrer discriminação quando elas saíram daqui e foram pra lá. E elas começaram a perceber mais, mesmo enquanto mulheres brancas, né? Porque lá existe uma xenofobia mesmo, né? De não querer o estrangeiro naquele lugar. Então, mas a discriminação em relação à cor da pele, sim, existe muito, assim, né? De não ter espaços que tu observa que parece que não é apropriado pra ti, né? Ele é feito pra que tu não, né? Não possa ter... E como é que tu, pessoalmente, reages a esse tipo de coisa? Aqui tu não entras? Ah, então... Eu entro. Eu acho que eu já fui muito de, sabe? Eu sou tímida, né? Mas eu acho que, acho que eu já tinha falado no início, assim, né? Acho que por conta da militância foi me... Fui, né? Fui tendo mais possibilidade de conhecer as coisas, de compreender, né? Como é que o racismo opera e tal. Então, eu me coloco agora com mais firmeza, né? Eu sei, eu falo com mais segurança, né? Então, acho que isso já me... De certa forma, né? Já... Abre as portas. Abre as portas, é, exatamente. Como é que foi essa audiência que vocês tiveram com a Organização dos Estados Americanos? Ah, então... Onde é que foi o encontro? Foi lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em Washington. Ah. Então, foi agora, no último dia 11 de março, né? Foi no início do mês. E foi uma audiência que a articulação solicitou. Nós temos parceria com uma organização lá de Washington, que é a Global Rights, que é uma organização de direitos humanos, que apoia outras organizações da América Latina. E nós solicitamos essa audiência temática, então, né? Pra tratar sobre a situação das mulheres afrodescendentes. O papel dessa comissão, né? É instar o país mesmo, fazer recomendações pra que o Brasil cumpra, né? Com alguns acordos. E a gente foi lá. Mais uma vez, a gente já tinha estado lá em 2008. Tem um relatório, inclusive, da articulação, que está publicado sobre essa audiência anterior de 2008. E nós fomos, mais uma vez, pra colocar. Foi importante. Do governo brasileiro estava a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, e a Secretaria de Política para as Mulheres. E apresentaram, né? O governo apresenta os seus dados. Nós apresentamos quais são as desigualdades das mulheres negras, que tem expostas mulheres negras a uma vulnerabilidade sem limites. E aí a OEA faz as suas colocações. Nesse momento, eles não fizeram ainda as recomendações, porque, como audiência de... Nós temos 20 minutos pra falar, o governo mais 20 minutos, e eles pra colocar algumas questões. Então, é posteriormente. Mas vocês tiveram esse encontro em 2008. Deste encontro, qual foi o resultado? O que aconteceu positivamente? Ah, sim. Eu acho que avançou bastante. Acho que as políticas hoje, por exemplo, nós temos uma política nacional de saúde integral da população negra, que antes não existia, não tinha sido aprovada. Hoje, essa política é a lei. Ela está no Estatuto da Igualdade Racial. Ela deve ser cumprida, ela deve ser implementada em todas as cidades. O nosso desafio hoje é outro, né? Que é fazer com que essas políticas se efetivem. Claro. Então, a gente tem avançado, né? Agora há pouco também, agora foi nesses dias, o trabalho doméstico também, a PEC das trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem avançado muito, né? Por conta de toda essa luta, né? De todo o movimento social, né? Não é só o movimento negro, mas todo um coletivo, de toda a sociedade civil que tem se juntado. Tu citaste agora essa PEC das empregadas domésticas, né? E que eu já tinha ouvido também outras mulheres negras falando nisso como uma conquista das mulheres negras. De que forma... A empregada doméstica não é necessariamente negra. De que forma houve essa relação, essa troca, esse... É, a empregada doméstica, ela não é necessariamente negra, mas elas são maioria negras, né? Existem já, existem dados, existem pesquisas de que a maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. Então, a própria Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, ela traz esses dados, que são 6 milhões e 600 trabalhadoras domésticas. E nesse universo tem quase 60% de mulheres negras. Então, se faz essa relação pela própria condição de trabalho, que, em geral, não é uma condição boa de trabalho, né? Elas estão muito na informalidade, não têm os direitos garantidos. Então, se faz, dentro do trabalho, tanto no sindicato das trabalhadoras domésticas, quanto no próprio movimento que atua com foco nesse campo, essa relação da questão racial com o trabalho doméstico. Bom, tu trabalhaste como telefonista, foste funcionária da Guaíba, foste funcionária do JOC, e trabalhas como doméstica. Sim. A tua relação como doméstica é respeitada como uma profissional com todos os direitos? É. O fundo de garantia, não, porque, até uma, porque não estão acostumadas. Vão ter que acostumar agora. É uma coisa que não era exigida, então... Sim, mas o salário era exigido, o salário, férias, décimo terceiro... Sim, tudo. Hora extra, tudo eu cobro. Se eu fizer um jantar, eu cobro separado. Se eu for um outro dia, eu cobro separado, tudo. Agora, eles, pela lei, são horas extras. Agora vai ser um pouco diferente. Então, a gente vai conversar para ver como é que fica. Porque ninguém pode sair perdendo isso, hein? Pois é, tu falaste da informalidade, que era muito grande. Quer dizer, no momento em que o funcionário não exige, porque já existia essa exigência, salário mínimo, mínimo mínimo. Aliás, um salário que é muito superior ao mínimo estabelecido por lei. Claro, sim. Porque o mercado, a demanda é maior. Então, a gente paga, o patrão paga mais. Décimo terceiro, férias, a única coisa que não tinha era fundo de garantia. E não tinha adicional noturno. Adicional noturno, para quem trabalha à noite. É, que talvez tenha. E hora extra, que não tinha, que talvez tenha. Agora, não eram respeitadas as exigências anteriores. Como é que vocês imaginam possível o respeito agora? Então, isso vai depender muito também de fiscalização, né? A questão do trabalho doméstico é que também é uma coisa que... Como que vai fiscalizar uma coisa que está dentro da tua casa? Exato. E depende muito do empregado, hein? Depende muito do empregado, né? Depende muito da... Então, por isso, é nesse sentido que a gente tem dado visibilidade para essas questões, né? Dos direitos que essas trabalhadoras têm. Porque se tu daqui a pouco convence, em geral, são pessoas muito simples, né? Que precisam do trabalho, né? Que necessitam, que é a única fonte de sobrevivência. E, bom, se tu não tiver consciência, se esse patrão, essa patrona não tiver consciência, né? De que deve, né? Pagar todos os direitos. Porque é isso, né? Alguém vai sair perdendo. No geral, as pessoas pensam assim, né? Vão sair perdendo. Então, depende muito desse empregado, claro que... Mas eu acho que depende também desse patrão que vai ter que... Nós, mulheres, de um modo geral, em qualquer tipo de trabalho, ganhamos menos que os homens. Sim. E nós, mulheres, reclamamos muito, mas aceitamos. Então, depende realmente do empregado poder dizer não, né? É. A questão é, às vezes, dizer não e não ter outra opção, né? E quando é que a gente pode dizer não? Pois é. Então, eu quero saber que tipo de alianças e de aliados o movimento da mulher negra tem. Porque depende muito dessas alianças também. Vamos falar sobre isso no próximo segmento? Tá certo. Tá ok? Aguarda. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Simone. Cruz e com Marilza Soares Cito. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone. 32 30 28 35. Simone, movimento das mulheres negras. Direitos. Luta. Superação. Tá. Contamos com que tipo de aliados? Ah, então. A gente só existe, eu acho que o movimento, por conta também dessas próprias alianças. Assim, a gente tem parceiros, né? No dia a dia. Movimento de mulheres. O próprio governo, né? A Secretaria de Política para as Mulheres. A Secretaria de Igualdade Racial. Ela é uma luta, uma conquista do movimento negro, de mulheres negras. Do movimento feminista, né? Pra ter essas instituições. Pra ter que, com garantia, né? De política pública, né? Pra as mulheres e pra população negra em geral. Agora, a gente também vê uma ausência de alianças, mas no âmbito privado. De organizações privadas, né? De empresas privadas. E a gente tem trabalhado nisso. Agora, há pouco eu estive em Goiânia. Uma organização, visitei uma organização da articulação, que chama Malunga. Uma organização, um grupo de mulheres negras lá em Goiânia. E elas estão fazendo capacitação com mulheres negras que trabalham no comércio, supermercado. Então, esses donos de supermercados têm que liberar essas funcionárias pra participar das capacitações. Porque trabalhar no supermercado, a gente trabalha, às vezes, muito tempo. E elas não têm disponibilidade de participar de outras atividades. Então, até por conta desse próprio direito. E a gente também tem buscado essa parceria no âmbito das organizações privadas. Até por conta das ações afirmativas também, né? Saber que essa relação não pode ser somente do governo com a sociedade civil. Pensar o racismo, né? Porque a gente discute esse tema, o racismo. O racismo não é um problema da população negra. O racismo é um problema da sociedade. Exato. Então, a gente tem que, cada vez, ampliar essas alianças que a gente faz. O homem negro é um bom aliado, no caso? Acho que o movimento negro, né? A gente iniciou as organizações de mulheres negras. Elas são oriundas, né? Muitas mulheres negras estão nas organizações que são mistas. São compostas por homens e mulheres. Às vezes, as nossas discussões, elas vão muito no âmbito do gênero mesmo. Das discussões de gênero, que eu trabalhei lá no meu mestrado. Acho que isso, a gente tem que fazer essa discussão. Tem que ampliar, né? Tem que discutir isso, né? Não pode deixar passar. As cotas, hein? Como é que tu vês as cotas na universidade, as cotas na política? Na política, por exemplo, nós temos cotas para mulheres. É. Tá. Aí, que espaço se abre para a mulher negra, ou não? É, na verdade, temos muito poucas, né? Muito poucas mulheres. Mas tem interesse na... Por exemplo, tu tens interesse em política? Não, política partidária, olha, eu nunca imaginei. Então, quer dizer, vocês encontram interesse em mulheres fazer política partidária? É, eu... Sabe que a gente está com um projeto agora, a articulação de mulheres negras, e eu estou coordenando esse projeto, mas ele vai ser desenvolvido nas três regiões. Centro-Oeste, Norte e Sul. E esse projeto é justamente isso, é capacitar mulheres negras, capacitação política, né? E adfocase em relações, em relações não, de gênero e raça, né? Então, é justamente isso. A proposta desse projeto, a metodologia dele é que, principalmente as mulheres negras, jovens, elas possam estar conhecendo como funciona a Câmara de Vereadores, sabe? Como funciona uma Assembleia Legislativa. A gente não pode descolar a militância, o nosso próprio estar na sociedade, da política partidária. A gente vota, né? Então, eu acho que esse projeto tem esse objetivo, assim, né? De capacitar essas mulheres, de aproximar elas um pouco mais, né? De fazer com que elas conheçam a importância desses espaços. Contrariar que ele tem um amigo negro que diz que homem faz política, né? É verdade, viu só? E as cotas na universidade? Tuas filhas usaram cota na universidade? A mais velha não, mas ela trabalhou. A mais nova, sim. A que entrou agora no jornalismo, ela... Ela tá no jornalismo, né? Tá, tá fazendo jornalismo. Tá fazendo a URQs. Ela tava fazendo história na FAPA, mas ela tava querendo entrar no jornalismo. Trocou, aí agora tá. Porque é o que ela gosta, gosta de política. Gosta de política partidária. É a mulher que gosta de política. Como é que tu vê as coisas das cotas na universidade? Então, nós somos completamente a favor, né? Somos completamente a favor das cotas. Eu acho que também existem uns cotas que a gente ouve muito. Ah, se eu não precisei, né? De cotas pra me formar, né? Não justifica outra pessoa negra. São condições diferentes. São... O que a gente observa, assim, é que as cotas, elas sempre têm uma fala de uma pessoa durante a... Acho que a Junara colocou isso na entrevista dela, que é a nossa outra depoente no livro. Ela disse que quando ela foi discutir a questão das cotas lá na Universidade Federal, na URQs, o diretor disse assim, eu não posso ser a favor porque daqui a pouco a minha filha vai crescer, vão tirar a vaga da minha filha, né? Então, quer dizer assim, existe esse imaginário de que tu tá tirando a vaga, tá ocupando o lugar. Isso quer dizer, a Universidade Federal, ela sempre foi repleta, né? De alunos brancos, né? Que estudaram em colégio particular. Que estudaram em colégio particular, né? E que nunca se imaginou. Agora, se tu vê um pouco a mais, né? De alunos e alunas negros lá, aí tu acha que tá tirando o lugar? Bom, eu acho que se 15% da população gaúcha é de população negra, acho que no mínimo 15% tem que estar lá dentro da URQs. Quem tá brigando na seleção das cotas são os índios. Também. Né? E tão brigando, tão brigando, inclusive, com os negros, porque eles querem uma parte da sua escola. É, mas as cotas têm. Tudo é um resgate, né? Que a pessoa tá buscando. Nos Estados Unidos usaram isso, né? E deu uma alavancada também na classe. Que critérios vocês usaram pra fazer esse livro? Porque eu tô vendo aqui, nós temos duas mulheres do Rio Grande do Sul, tá? Temos mulheres de cidades do interior, não temos Santa Catarina. Não tem negra em Santa Catarina? Não, 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 não. Tem, inclusive, a organização da articulação de mulheres negras lá. Tá, que critérios vocês usaram pra essas 20 mulheres? Então, foi muito informal, não teve um critério rígido pra gente definir, né? A gente só pensou que a gente queria que tivesse de diferentes regiões do país, né? Mas não necessariamente de todos os estados. Mas a gente contratou com as nossas organizações, essas 28 organizações que a gente tem, solicitamos. É como dependeu muito da disponibilidade dessas militantes, dessas organizações, pra estarem fazendo as entrevistas e estarem nos enviando. Por isso o livro foi editado aqui em Porto Alegre, porque todas as entrevistas foram feitas na localidade onde essas mulheres vivem, né? Mas foram encaminhadas pra cá, pra fazer a edição aqui. As três organizadoras são as três daqui ou não? Não. O Jurema Werneck é de Crioula, uma organização do Rio de Janeiro, uma organização de mulheres negras do Rio de Janeiro. E Nilza Iracy é do Guelades, Instituto da Mulher Negra de São Paulo. A tua, o teu intercâmbio, porque hoje tu estás secretária executiva, ou seja, tu tens que dialogar com todas essas organizações. Como é que é feito isso? É internet ou você se reúne? Como é que é? Nós temos uma assembleia anual, né? Que depende também de financiamento. A gente tem, né? Uma assembleia anual. E vocês têm bons financiadores? Além da organização forte, tem mais alguém? Alguma coisa? É, a gente sempre entra através dos editais, né? Mas as organizações, elas têm algumas organizações que financiam a própria organização, independente da articulação, né? Mas hoje também passam por... acho que todas as organizações passam por uma crise de financiamento, assim, né? Mas a Fundação Ford, ONU Mulheres, é uma das financiadoras da articulação, apoia a articulação em várias atividades. Nós atuamos na Rio Mais 20, com o apoio da ONU Mulheres. Nós temos o apoio da SESI, que é uma organização ecumênica de Salvador. Então, nós temos alguns órgãos financiadores. Vocês se reúnem em assembleia quantas vezes por ano? Uma vez por ano. É, uma vez por ano. E como que são levados as... os assuntos são levados? Por exemplo, vocês levaram, acho que daqui, esse assunto. Vamos reunir depoimento de 20 mulheres. Mas, de repente, tem um outro evento, uma outra proposta. Claro. Como é que é levado isso? Não, é tudo discutido via E-mail. Nós temos uma lista em Google Groups, onde a gente discute e vai conversando diariamente, né? E não para, assim, o E-mail sempre tem atividade, sempre está em ação, assim. A gente, toda a nossa discussão, durante o ano, ela se dá através do E-mail. Aí, se o caso, claro, às vezes tem que ir até o local, né? Como eu tive em Goiânia, às vezes tem que estar em outro lugar, em outra cidade. Agora, no final de abril, eu vou estar para uma atividade em Salvador. Claro, nessa ida, já agendei para visitar uma outra organização nossa lá em Salvador. Então, assim que a gente se comunica e trabalha. E na Assembleia, a gente junta tudo. Bom, tu estás viajando para cá, para lá, para lá. Tu és casada? Não. Senão, não dá. Como é que é a tua vida? Como é que tu está colocando, em que plano, esse assunto, família, ter a tua família? É. Olha, já até acostumei a viajar, mas é aquela coisa, né? Vai dois dias, volta, né? Estou sempre por aí. Acostuma. Como é que as mulheres se associam? Porque aqui, por exemplo, tu tens esse centro cultural, essa associação cultural. A associação cultural faz parte da articulação. Mas deve ter outros movimentos que também fazem parte da articulação. Como é que as mulheres chegam nessas sedes, nessas associações? Tu és sócia de algum lugar? Como é que tu fazes parte disso? De onde que ela te conhece? Ela me conhece através da minha filha. E o convite foi através da Conceição, né? Que a Conceição me indicou para ela, a Maria Conceição, que também é do Maria Mulher. E tu fazes parte do Maria Mulher ou tu apenas conhece a Conceição? É, acaba sendo uma rede, né, Ivete? Porque, assim, a Luanda, que é a filha da Marilza, ela já trabalhou num projeto, né? Da CEMUM, da Associação Cultural de Mulheres Negras. Então, eu já conheci a Luanda por conta desse trabalho que a gente fez juntas. E Maria Mulher é uma outra organização de mulheres negras aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, tem sede lá na Cruzeiro do Sul. E também faz parte da coordenação da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Na pessoa da Maria Conceição Lápis Fontoura. Então, acaba sendo uma rede, uma indica a outra e a gente acaba se conhecendo assim. Essa Associação Cultural, eu acho que eu li em algum lugar isso, surgiu de um grupo de orações? Isso, isso. Dona Nelma Oliveira, ela já é falecida, né? Mas até conto essa história, não a conheci. Quando eu entrei na CEMUM, ela já havia falecido, né? Mas as filhas delas é que tocaram, né? Depois o projeto, a Associação Cultural de Mulheres Negras. E elas iniciaram assim mesmo, com um grupo de mulheres que rezavam o terço. E aí elas se deram conta no decorrer, e rezar o terço todo dia, rezar o terço, que não estava mudando a vida delas somente rezar o terço, né? E elas surgiram das APNs, das Agentes Pastorais Negras. Então, aí elas começaram a fazer esse trabalho de prevenção na comunidade, de orientar as mulheres, fizeram um desfile de modas. As mulheres começaram a trabalhar, então, com costuras. E aí começaram, tiveram o primeiro financiamento da Prefeitura de Porto Alegre, Departamento de AIDS, Departamento não, da Sessão de DST AIDS, né? Departamento da Secretaria de Saúde. E aí iniciou o trabalho da SEMU, antes de 94, oficialmente 94. E hoje, neste movimento, existe algum tipo de discriminação religiosa? Porque está falando de rezar o terço, né? E não é bem a religião afro, né? É. Mas dentro da própria religião católica, existe esse movimento das agentes pastorais negras, né? É, que já discute a questão racial. Nós temos uma integrante que é católica, que a gente tem um grupo da SEMU, um passo fundo. Então, ela é católica e ela trabalha, discute essa questão de raça, né? Da discriminação das mulheres negras, lá dentro da igreja católica, lá dentro do Instituto de Filosofia. Então, ela faz toda essa discussão lá. Mas existe alguma discriminação com relação às religiões afros ou não? Hoje, existe? Eu acho que existe. Existe? Eu acho que existe. A gente não atua, né? No campo da religião, a organização. Tu és católica? Na verdade, eu fui criada na igreja católica, assim. Fiz catequese, fiz crisma, né? Fiz tudo isso, assim. Mas acaba que, eu digo assim, né? Não vou na missa, não acompanho, não pratico. Não vai à terreira também. Também não vou, né? Eu não vou. Mas a gente tem redes, a gente tem muita articulação com as religiões afro, né? No movimento de mulheres negras. A própria articulação tem organizações de religiões, né? Religiões afro. Então, a gente se aproxima mais do tema através das próprias organizações. Marisa, tu fazes parte de algum tipo de organização dessas ou não? Nenhuma? Não. Quer dizer, até hoje tu fizeste a tua vida e a tua briga sozinha. Me organizo sozinha. E a tua briga com as tuas filhas. Eu li aqui no teu depoimento, fosse muito rígida com as gurias. Quer dizer, aula é aula e a gente vai com chuva e com sol em tudo. Com gripe também? Não, depende do estágio. É. As gurias não podiam ficar na casa da vizinha até mais tarde? Também. Quer dizer, ela fosse muito rígida. Como é que foi pra ti isso? Olha, hoje eu vejo que foi bom. Mas a gente sabe que a gente, quanto dura, a gente sente assim... Quando elas reclamam, a gente sente, será que eu estou fazendo certo? Estou fazendo certo ou não? Mas o resultado é sempre bom. E depois, do jeito que as coisas estão, eu acho que a gente tem que dar um limite pra tudo. Tem que ter horário. Isso aí é bom pra caminhada delas também. Teus pais foram muito duros contigo? Olha, não. Não, porque eles também não ficavam em casa. A gente ficava na época sozinha o dia todo. Mas a gente era disciplinado, né? E a gente passou a disciplina. Se eles se dissessem assim, não faz isso, a gente não fazia. E já na época das meninas já era mais difícil. Porque tu diz, não faz, tu virou as costas. Então a gente tinha que ser mais dura, né? Pois é, tu também trabalhava o dia todo. E aí as meninas faziam o quê? Ficavam aonde? Sim, a minha mais velha, a gente matriculou ela num colégio, na frente do trabalho da minha mãe. E a mãe pegava, eu levava e a mãe depois trazia ela consigo, né? Pra casa. E a menor ia pra creche, da creche, depois que ficou na idade escolar, a Kombi pegava ela na creche, levava pro colégio e depois pra casa. Aí ela ficava com a minha mãe até eu chegar. Então a gente buscava e... Tem um outro livro, A Importância da Avó, né? É, e ela saiu, e na verdade ela foi pra creche até os 10 anos, já tava grande, né? Simone, a gente tá chegando no fim do nosso programa. Tem alguma coisa importante acrescentar que eu não tenha perguntado, não tenha trazido? Ah, eu só tenho que agradecer, assim, essa oportunidade pra gente poder estar, né? Falando do nosso trabalho. E dizer assim, que eu quero dizer assim, que acho que se eu estou nesse lugar, né? Que tu mesma referiu, assim, né? De ser secretária executiva da articulação e devisa a muitas mulheres negras, né? Que eu tive a oportunidade de conviver, né? E que me ensinaram muitas coisas. Eu quero dizer que quando eu iniciei trabalho, quem me levou, né? A ser mais ousada nessa atuação foi a Elaine, que é filha da Dona Nelma, que é a fundadora da Semun, então acho que alguém tem que te dar o pontapé pra te poder ir adiante. Eu acho que é um pouco isso, assim. Que bom, que bom. Então, muito obrigada. Olha, e parabéns pelo livro. E eu gostei muito de ouvir aqui, ó, Mulheres Negras na Primeira Pessoa. Ai, obrigada. Que é o que a gente tenta fazer nesse programa, conjugar verbos na primeira pessoa. Um beijo, obrigada, sucesso. Obrigada. Como é que as pessoas encontram esse livro? Então, esse livro tá na sede da Secretaria da Articulação, que fica na Galeria do Rosário, na Vigário José Inácio, 371, sala 1919, que é a sala da CELIM, Associação Cultural de Mulheres Negras. A gente pode dar o site. Dá. amnb.org.br amnb.org.br Ok. Um beijo, obrigada pra vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa.